Através do projeto Oportunidades para Crescer, a ACI Montenegro Pareci Novo realiza atividades para disseminar conhecimentos. Com isso, a associação leva a informação até os associados, oportunizando momentos para a troca de experiências e associabilização. É um evento que é uma reunião ao almoço da ACI Montenegro Pareci Novo e que conta com um palestrante que tem uma experiência grande na análise de conjuntura econômica e vai nos traçar um momento, uma fotografia do momento atual da economia brasileira e gaúcha, para orientar justamente os nossos associados sobre esse futuro próximo e também, quem sabe, de médio prazo, daquilo que se pode esperar nos próximos tempos da economia brasileira. Dentre as atividades do projeto Oportunidade para Crescer estão as reuniões ao almoço. Esta reuniu empresários do Vale do Caí para ouvir a palestra sobre o cenário e as perspectivas econômicas para este e o próximo ano. Pedro Ramos, mestre e doutorando em Economia pela URGS e gerente de análise econômica do Banco Cooperativo Cicred, foi quem falou sobre o assunto para os associados. O objetivo de hoje é nós falarmos um pouco do cenário econômico. Nós vivemos um ano de dificuldades, um ano de desafios, especialmente por empresariado, que vai estar hoje aqui presente, e poder apresentar um pouco, tanto explicar um pouco da situação atual, quanto também explicar e apresentar as nossas projeções para o ano de 2016 e o ano de 2017. O palestrante fez uma breve descrição da economia mundial, apresentou uma amostra dos principais indicadores da economia nacional por meio de gráficos e ainda falou sobre os ajustes que envolvem uma economia sólida. O cenário que a gente vê ainda é de bastante adversidade. Nós ainda vemos as empresas com necessidade de ajustar seus custos para poder voltar a lucrar e aí, portanto, voltar a investir. Então, isso significa ainda uma redução, muito provavelmente, ainda do número de empregados, número de colaboradores das empresas. A nossa ideia é que esse processo deve terminar. Nós já estamos vendo algumas empresas que já estão começando a se tornar mais enxuta. E assim que puder, especialmente a taxa de juros, poder cair na economia do Brasil, a gente vai começar a ver novamente o consumo a crescer e provavelmente a gente deve ter, no ano de 2017, um pequeno crescimento, mas saindo da recessão. Obrigado. 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 Obrigado.